O que é estratégia? Estratégia é alinhamento. Você tem que alinhar. Alinhar. Alinhar o quê? Alinhar os elementos que fazem a sua empresa crescer. Então você vai alinhar público. Uma vez que você escolheu o público, você entende qual é o melhor produto para esse público, qual é o melhor preço para esse produto, para esse público, qual é a melhor mídia para você atrair essa pessoa, qual mensagem, como é que você vai usar, qual é o mecanismo de conversão. A gente pode colocar o upsell aqui. Antes do upsell, deixa eu colocar uma outra coisa aqui. Definir aqui um novo nome. Para essa, mecanismo de conversão. O que é um mecanismo de... E aqui, upsell, por exemplo. Upsell é aquilo que você vende a mais depois que você vendeu a primeira coisa. O que é um mecanismo de conversão? Isso aqui é muito importante. O WhatsApp, por exemplo, é um mecanismo de conversão. Mas você ter, por exemplo, um SDR em Nasclosa, que eu vou explorar mais hoje, é um mecanismo de conversão. Então a gente sempre vai olhar o seguinte. Vou voltar aqui. Vamos colocar aqui mecanismo de conversão. O mecanismo de conversão é o caminho pelo qual você leva o seu lead depois que ele se transformou em lead. Porque, lembra, a gente tem um anônimo. Vou voltar ainda dos nove públicos, tá? Depois eu volto nele. A gente tem um anônimo. Esse anônimo, ele vê um anúncio. Lembra? Eu sou um árduo defensor de tráfego pago. Por quê? Porque tráfego pago é escalável e previsível desde que você tenha os seus indicadores. E você vai melhorando o seu ROAS a partir do momento que você vai otimizando o seu tráfego. Daqui, a pessoa pode ir... Quando ela clica no botão, ela pode ir para um WhatsApp, para dali já ir para a venda. Ou seja, a venda é feita no WhatsApp. Ela pode ir para um WhatsApp, para dali ser feita uma qualificação. Daí, entrar num processo comercial com um vendedor, por exemplo, numa ligação, a ligação de vendas. E dali ser feita a venda. Ela pode entrar num WhatsApp para ir para uma ligação de qualificação. Então, aqui é um SDR, vou explicar o que é isso. Ligação de 20 minutos. Uma ligação curta, ligação de qualificação. Para daí, ir para uma videoconferência aqui com um vendedor. Uma videoconferência. Para dali, ir para a venda. Ou ela pode ir daqui para um formulário. Um formulário, nome, e-mail, WhatsApp. Daqui, o vendedor entra em contato pelo WhatsApp. Aqui o vendedor. O vendedor entra em contato pelo WhatsApp. Para dali, ir para a venda. Ou ir para uma ligação de qualificação. Ligação 20 minutos. E daí, ir para a venda. Ou daqui, ir para uma ligação. Então, está vendo como é que a coisa vai de 20 minutos, de qualificação. Para daí, ir para uma videoconferência. Para dali, ir para a venda. Ou então, pode ir para uma visita. Pode ir para uma aula experimental. Então, o que é tudo isso daqui? Isso daqui, depois que a pessoa faz a levantada de mão, é o mecanismo de conversão. Isso aqui é o mecanismo de conversão. Então, você pode ter diversos mecanismos diferentes de conversão. Muitos deles começam, a maioria começa no WhatsApp. Menos esse daqui, que é formulário. Ele começa no formulário, mas depois ele vai para o WhatsApp. E quando que você tem um mecanismo de conversão que começa no formulário? Quando você tem um anúncio no Google. Muitas vezes, tá? É no Google. Por quê? Porque o Google não permite você anunciar e ir direto para o WhatsApp. Para contas mais novas, tá? Contas mais antigas, ele permite porque você tem relacionamento com o Google, tá? Então, aqui, tem anúncio com o formulário também. Sim, tem o anúncio que você... É, geralmente, quando você está no Instagram ou Facebook, você vai mandar para o WhatsApp direto. Ou vai mandar para o Messenger. Ou vai mandar para o Inbox. Você vai falar, fale no Inbox. Tá? Então, existem diversos mecanismos de conversão. Quando a gente está falando de WhatsApp aqui, não vou falar de Inbox, não vou falar de Messenger, não vou falar de WhatsApp. Mas, de qualquer maneira, você vai ter um mecanismo, que é o teu funil de vendas. É que o funil é o tempo todo, tá? É o tempo todo, tá? Olha só. Isso aqui é um mecanismo. É uma parte do funil. O funil de vendas é tudo. É tudo. Tudo isso aqui, tudo isso aqui é o funil de vendas. Para quem estava aqui no workshop passado, workshop funil de vendas, já entendeu bastante disso aqui. Tudo isso aqui é o funil de vendas. Só que, depois que a pessoa vira lead, você tem um mecanismo de conversão. É isso aqui. Como que você faz para a conversão acontecer? Aqui. Tudo é o funil. O anúncio, tudo isso é o funil. É a maneira como você traz o anônimo para fazer a compra. Mas o mecanismo de conversão é a maneira como você lida com o lead para que ele compre. Tudo bem? O WhatsApp hoje é uma das mais poderosas ferramentas de vendas para uma pequena e média empresa. Se você quer aprender a vender utilizando o WhatsApp, quais as ferramentas, como que eu faço quando a pessoa me deixa no vácuo, qual é a mensagem que eu envio, posso criar grupo, não posso, como que eu faço para vender por lá? Eu vou dar um treinamento chamado Como Vender Pelo WhatsApp. Produtos e Serviços. E você tem que estar lá para você aumentar as suas vendas. Como Vender Pelo WhatsApp. Clique em algum botão que tem por aqui e você vai saber mais sobre esse meu treinamento, Como Vender Pelo WhatsApp, transformar a sua empresa em uma máquina de vendas usando apenas o seu celular. Vai lá, clica lá.